A reforma da lei de improbidade administrativa inspira, portanto, o fortalecimento do direito administrativo sancionador no Brasil e, certamente, há a perspectiva da retroatividade das leis mais benéficas naquilo que tornam atípicas as condutas que anteriormente eram proibidas e agora passam a ser permitidas pela aplicabilidade dos princípios penais com matizes ao direito administrativo sancionador. A consagração do regime jurídico do direito administrativo sancionador para as ações de improbidade administrativa fortalece, portanto, as garantias constitucionais dos acusados em geral. Entendemos, nesse contexto, que foi um avanço extraordinário para o Estado democrático de direito, a garantia dos direitos de defesa do contraditório e do devido processo legal.